Salve galera, beleza batona na área com mais um vídeo mais do gameplay Bom, foi tão pedido aqui no canal né galera, tão pedido Faz tempo que o pessoal me pede, aí eu falei cara, vamos lá né, vamos encarar esse desafio cara Flamengo vs Barcelona cara, ai meu Deus, maior dificuldade demais, difícil como sempre E é complicado né, agora vai complicar mas eu acho que é um desafio que é tão pedido Tanto tempo por vários inscritos né, do correr do canal, do correr do tempo que eu tenho feito vídeos de pés E aí tá o Maracanã né, bom, dificuldade máxima contra o Barcelona Aproveitar que eu vejo uma sequência de quase 15 vitórias jogando online né, depois de um tempo parado Acho que eu tô no ritmo certo e eu vou encarar esse desafio que não deve, não deve, não é nada fácil Mas eu vou pra cima, que é enfrentar o Barcelona num modo de dificuldade mais alto com o Flamengo né Que Flamengo não vem, mas não vem nem um pouco, mas nem um pouco mesmo bem das pernas né Infelizmente o meu Mengão tá difícil cara, tá difícil demais, demais mesmo Essa visão do Maracanã, esse estádio é demais demais, porque eles colocaram Foi tantos anos jogando jogos de futebol, eu esperando que colocassem o Maracanã No FIFA não deu, mas no PES eles colocaram e isso foi uma jogada espetacular Tá muito legal, tá muito da hora mesmo com todos os detalhes Inclusive eu passo direto pelo Maracanã né, eu moro aqui no Rio E passo direto pelo Maraca Vamos lá galera, vamos enfrentar esse desafio aí E tentar não fazer feio pra galera aí, pra todos os meus inscritos, pra todo o pessoal aí que me pediu Né, esse desafio Que é sacanagem né galera, mas vamos que vamos né Vamos lá, vamos concentrar aqui E vamos trabalhar essa bola Vamos tentar ver aí, o que a gente pode fazer Opa Eita Já veio uma marcação firme pra cima de mim Complicado, eu sei que é difícil As placas do Flamengo ali né, seja sócio, torcedor, isso é bem bacana Vai ter que ter um cuidado legal com o Messi, porém, Marcos, Soares Quem a gente tem pra poder marcar esses caras? Ninguém Ai, ai, que isso meu irmão Aqui não vai passar Vamos lá Olha o Paulo Guerreiro aí Que começou jogando muito bem no Flamengo, mas né Foi apenas os primeiros jogos Depois Também é difícil né Dá pra entender né É complicado chegar Uma bola de qualidade do Ator Guerreiro Muito complicado E o Barcelona vem pra cima né, não ia ser diferente Cuidado aqui Ai, ai, ai Nossa Senhora Que que é isso Olha só como eles trabalham legal cara Deixa essa bola chegar na área porque tem o Luisito Ai, ai Tá o Luisito Soares Vamos trabalhar aqui no contra-ataque aqui a gente tem, vamos lá, jogada ensaiada Eita, rapaz, não demora assim não cara, boa, boa bola Eita, ishai Jogada, rapaz Batona Bota na área Quem tem que sair o Paulo Guerreiro Quem tem que sair o Paulo Guerreiro, quem sair былоое agora Patrick Não tem gol Patrick inacreditável Só no videogame Não acredito no videogame O caramba, o Barcelona vinha aqui no Maracanã E ganha da gente Quero ver filhão Olha o Dib ali O Ronaldinho Gaúcho Botei na área Inacreditavelmente 1 a 0 Flamengo No Barcelona Dificuldade estrela O que? Grande bola Olha que bola na área Olha que o Piquet falhou Não, foi o Rakitic Falhou ali O goleiro bravo também falhou E aí o Bergan não perdoa 1 a 0 Agora a gente tem que segurar esse placar Se a gente conseguir fazer mais um A casa cai Vamos lá galera 1 a 0 20 minutos Excelente placar Mais né Isso Vai ser sujeito A gente não tem Nenhuma técnica Nenhuma habilidade Para poder marcar no talento Então a gente vai ter que descer na porrada mesmo Vamos descer a lenha Vamos acovardar eles Que nem o Brasil fez com a Espanha na Copa das Confederações Sufoca, sufoca Vamos lá Olha que bola Paulo Guerreiro Na frente Bate para o gol Paulo Guerreiro Que bomba rapaz Mas eu emendei Mas eu emendei O quadrado no gol Grande defesa do goleiro Agora se redimiu o goleiro Redimiu Falhou no primeiro gol Agora defendeu uma bola Que vou te contar Queima a roupa Queima a roupa Marca, marca Aperta, aperta Não, não deixe esse cara chegar Rapaz Tira daí Tira 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 Bomba Bola para o mato Que é final de campeonato Oi, o Neymar Quer dar balãozinho aqui Rapaz É Gabriel Grande jogada Isso sai só no videogame Não tem como Que isso Oh Sobeu para o Flamengo Que sabe agora Gabriel bateu para o gol Que isso Flamengo Está passando Está no Real Madrid Rapaz Nossa Dei até balão E agora Defesa do goleiro Boa bola Boa bola Bota na área Aqui bateu Vamos lá parar Marcio Araújo Grande guerreiro Dominou Bateu para o gol É É Não pegou Inacreditável 2x0 Agora sim Rapaz Agora sim Respeita Acabou o caô Acabou o caô O Maraca é nosso E não tem para ninguém Rapaz Para quem Quem pediu Desafio Desafio dado 2x0 O Mengão Vamos para cima deles A gente não quer 2x0 A gente quer 7x1 A gente quer 7x1 Maracanã é 7x1 Que isso Rapaz Que isso Moda dificuldade mais alto Matada no peito Mas isso ele só faz Na seleção do Peru Infelizmente Infelizmente No Flamengo Nosso amigo Paulo Guerreiro Não emenda mais dessa Matou no peito Que isso Rapaz Inacreditável 2x0 Flamengo No Barcelona Estádio do Maracanã É Até que não estou indo tão mal Estou em uma boa fase Estou em uma boa fase Jogando bem Deu nada Tinha parado de jogar pés Voltei a jogar Eu voltei melhor do que nunca Assim vamos dizer Antigamente Eu até aqui sentia mais dificuldade Mas estou em uma boa fase Mas É 34 do primeiro tempo Né galera Não vamos contar vitória Falta muito Mas agora A gente vai descer a lenha Rapaz Não tem essa Deixa eles trabalhar não Tira daí rapaz Não Olha só Que esse toque de bola São brabo hein Afasta daí Paolo Guerreiro Rapaz Tendo o gol dele Ó Ó Na força Física Que isso Inacreditável Pedal Robinho Gaúcho Ó Já aí Já aí 40 do primeiro tempo 2 a 0 Negão Estádio Maracanã Notado Não tem pra ninguém Vindo Maracanã Frenta o Flamengo Não tem pra ninguém O Neymar recuou Vem buscar a bola aqui O Maracanã está chegando Partiu o Neymar Ali pra esquerda Como sempre Não pode deixar chegar Não pode já chegar A gente já está manjado Mas está manjado A gente conhece o do Santos Passou Parar Quem sabe agora A bola na área Faz o terceiro Faz o terceiro Faz o terceiro Inacreditável Emerson Cheque Eu não me dei ele 3 a 0 Ah não 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 Aí galera Agora não vou lá Me peça um outro desafio Me peça um desafio mais difícil Marcelona com o Flamengo Flamengo Que é Flamengo Olha só que bola Jogadaça Na área Emerson Cheque Invadiu Olha só Pegou Desprevendo O Piquet E agora É 3 a 0 Segundo tempo A gente vai para o 7 a 1 Ah vai Grande Fola Quem Mengão Raça Amor E paixão Flamengo Imortal Maior campeão Nunca 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 Desceu para a segunda divisão E nunca vai cair para a segunda divisão Único time em Caroca Que nunca vai cair Porque time grande não cai Essa é a verdade Para cima deles 3 a 0 Ó meu amigo É Vamos jogar aqui no Rio de Janeiro Contra o Flamengo Não tem como Não tem como Então se fossem vocês aí Tiravam o Neymar Tiravam o Messi Botavam Desciam um pouco ali Os defesas Botavam o Busquets Mas criando um pouco mais para trás Senão vai levar 7 hein Vai levar 7 Aqui Não perdoa Não perdoa Me pediram o Flamengo Flaflu esse dia Flaflu né Flamengo Fluminense Não vou fazer isso não Essa covadinha Não vou fazer não Está de sacanagem Vamos para cima dele Pediu galera Vocês deixem aí Pode deixar na descrição A gente quer ver um desafio Bartola Fazer tal coisa Tal jogo Vamos que vamos Vamos que vamos Que a gente tenta Sinceramente Confesso para vocês Que eu não imaginei Que ia conseguir fazer 3 gols Eu não imaginei que ia fazer Um gol no Barcelona Mas tudo bem Estou até empolgado aqui Falando para cacete Mas não tem como né galera Vai lá Vai lá Olha a bola Nas costas Vamos pegar nas costas Aqui do nosso amigo Opa 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 Não deixa o Suérez entrar Joga rápido No contra-ataque Olha que bola Para o Paulo Guerreiro Apertar Está com rápido a bola É complicado né Se eu não tivesse Feito o primeiro gol No início do jogo Acho que não estaria Tão fácil assim Olha só Que isso Paulo Guerreiro Indiabrado rapaz Melhor que no Peru Quem dera hein Quem dera No Mengão O cara fazendo isso Marca Mestre ali ó Tentou ele fazer a jogada Não está conseguindo né Opa Opa Na mole Na mole Gol Do Barcelona Gol né Deu mole Deu mole Aí E aí o Neymar Júnior Do Brasil né Costumado a jogar Aqui no Brasil Deixou o dele E agora a gente Fica ligado Porque Onde entra um boi Entra uma boiada né Então a gente vai ficar ligados Vamos ficar tranquilos Está ganhando Com dois gols De diferença Barçelona Agora perde por dois Messi Lo toca Si Espalda Muito bem galera 63 no segundo tempo 3x1 Faltam 4x7x1 né Sacanagem Estou brincando Não tem nem como Isso seria uma loucura Mas não se sabe né Loucura também Seria ganho de 3x0 Estou ganhando 3x1 É a torcida grita né É a torcida grita É a torcida domingão Maior torcida do Brasil Dizem chega Não chega pra lá né Soares Rapaz Oh Soares Dá pra você ler Aqui no Maracanã Não dá Vai embora Vai embora Como é que está meu time Nossa Olha o Patrick Sem gás É Vamos mexer aqui Galera que Se ficar sem gás Contra o Barcelona É pedir pra perder Cara Isso aqui é complicado A gente não Olha o nosso banco Nosso banco Sai aplaudido O cara fez o gol Ele abriu a A porteira aí Né Então Após o jogo Para a torcida do Flamengo 67 segundos O tempo Deixa o Neymar Deixa o Neymar jogar Isso aí É uma oportunidade Para o Neymar Meu amigo É complicadíssimo Prova viva Foi o gol Que a gente levou A gente Vamos Não foi nada Não foi nada Tira daí Foi nada É a Iniesta Iniesta NJR 9 Neymar Neymar Júnior 9 não 11 NJR 11 Neymar Júnior Boa hein Boa hein Segundo tempo A gente não teve oportunidade Nenhuma Né cara Segundo tempo Acho que o Barcelona Arrumou a casa Né E tá complicado Cara Olha o Messi Partindo pra direita Olha o que passa do Messi Tira daí Que assim foi o primeiro gol Que eles fizeram Vai 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 quem sabe Grande bola Gabriel Também tá bem demais No jogo Bota na Uuuu Só o peixinho O peixinho Rapaz Se eu acerto Isso aí Seria o quarto Jordi Alba Isso não é quanto ataque Irmão É assim que funciona Marca Isso aí Adianta Tenta adiantar jogada Tira Daí a banda Agora que bola Ganhou Ganhou Ah não deu não Ó que bola Emerson Sheik Partiu Era pra ter ido embora Era pra ter batido Pelo gol Indo embora Tentei jogar a forceinha ali Não deu Vai entrar Rafinha Saiu Iniesta Andres Iniesta Vamos ver como é que tá Nosso gás aqui Galera A Bota A Bota Eu só achei que também já era Mais um que saia aplaudido Pra torcida Fez um gol aí Imaginem só Flamengo Leandro do Barcelona Galera No Maracanã O que poderia acontecer Seria o carnaval aqui Fora de época Um feriadão Não teria nem o que dizer Bola Imagina Ainda mais Na em 3x1 Grande bola Ui Rapaz Uma oportunidade Claríssima Quem foi que errou Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro Rapaz Essa era o quarto Essa era o quarto Entrava e entrava Mas chutei demais Muito forte O Moreno já tava vencido 86 de segundo tempo Galera Olha Missão dada A não ser que aconteça Uma fatalidade muito grande Aqui Mas acho que não dá mais Pra eles não Missão dada Missão cumprida Desafio difícil Pode parecer que não Parece que foi fácil Mas vocês aí Que tem o pé Peguem esse jogo Botem no modo difícil No modo estrela Joguem com o Flamengo Contra o Barcelona E vocês vão ver Que não é tranquilo Galera Não é moleza Realmente Os dois times São muito diferentes O Barcelona tem Uma diferença De estamina De rendimento De técnica De precisão De individualidade Enfim De banco De reserva Entre outras coisas Há muito mais Que no Flamengo Cara Realmente foi uma vitória E eu fico feliz De conseguir dar essa vitória Pra vocês aqui Trazer pro canal Esse grande jogo E espero que vocês tenham gostado Esse vídeo é pra todos Que me pediram Todo mundo Que me pediu Esse vídeo Vocês sintam homenageado E todo mundo Que sou do Flamengo Sinta-se homenageado Com esse vídeo aqui Do PSD6 Flamengo Verso Barcelona Estádio Maracanã Talvez a maior torcida Do mundo Uma vez De hoje O time mais popular Do mundo Talvez seja Mais ou menos isso O duelo De dois gigantes Do futebol mundial E é isso galera Vamos comemorar Que o Maraca é nosso É Messi Chora La milonguita La milonguita Messi Galera Valeu Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dá aquela comentada Aquela curtida De qualquer maneira Se for possível Compartilhe Para ajudar a divulgação E se não for inscrito Vem pra cá Se inscreva Valeu A nós Fui E se inscreva Fui E se inscreva Ese милли descobrir E se inscreva E se inscreva E se inscreva Agradecção E se inscreva E se inscreva Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto